Olá pessoal, meu nome é Cléria e vamos para mais um vídeo do canal Plantando e Reciclando com Amor. No vídeo de hoje eu vou estar plantando a suculenta caliangente nesse vasinho aqui. Esse aqui é um vasinho de cimenta que eu mesmo fiz e vou estar plantando a suculenta aqui. Vamos lá para mais um vídeo. Já coloquei isopor aqui no fundo para a adenagem da água. Vou colocar substrato. Quem gostar desse vídeo, por favor, curte, compartilhe, dê seu like, ajuda a divulgar o canal. Eu agradeço a todos que estão compartilhando, que estão comentando meus vídeos. Meu, muito obrigado. Se inscreve no canal para estar recebendo notificação dos próximos vídeos. Toda semana tem vídeo novo, terça e quinta tem vídeos novos. Sempre vai ter novidade com reciclagem. Eu adoro plantar minhas plantas, mas é em vasos reciclados. Agora eu resolvi fazer esse vasinho de cimento, que os vasos reciclados de plástico vai quebrando no sol, né? Então a gente tem que estar trocando. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Meu, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Dê o seu joinha. Muito obrigado. Tchau.